Outro trabalhador teve a sua moto levada por criminosos aqui na cidade de Uberlândia. Dessa vez, o caso foi registrado no bairro Luizotti. Câmeras de segurança registraram parte da ação. O Júnior Oliveira tem as informações e conta tudo pra gente, Júnior. Ô Rafa, esse rapaz trabalha numa farmácia do bairro e estava lá trabalhando. Quando saiu pra ver a motocicleta, percebeu, pegou no flagrante, isso é verdade, os criminosos levando a motocicleta dele, é isso mesmo. Os bandidos chegaram de moto, como o criminoso não conseguiu ligar a motocicleta, o comparsa saiu empurrando ali com a moto, eles conseguiram fugir do local. A vítima tentou de toda forma ali alcançar os criminosos, acionou a polícia militar, a polícia fez buscas pela região, mas sem sucesso, viu? Ainda não foram presos esses bandidos. A moto levada, Rafa, é uma Fã 160 cilindradas prata placa RGD 8H 76. RGD 8H 76, a identificação da placa da motocicleta, mais um trabalhador vítima da criminalidade aqui na região. E está contando com o apoio de quem tiver alguma informação, ajudará a polícia e fazer a denúncia através do 190. Mais uma moto de baixa cilindrada levada por criminosos e a sociedade que é uma resposta por parte das autoridades de segurança. O que vem acontecendo? O que estão fazendo com esses veículos?